Tudo está sendo feito nos laboratórios de química. Aqui os alunos botam a mão na massa, seja manipulando ou envasando. O projeto Saneantes surgiu devido à pandemia do coronavírus. O álcool estava em escassez no mercado, a gente não encontrava nas farmácias. Então foi uma proposta no sentido de ter uma ação tanto pedagógica, didática, para que os alunos pudessem fabricar esses saneantes, quanto uma ação social. Todos os protocolos de segurança foram adotados no laboratório. E além disso, o IFG está seguindo as orientações da Anvisa para produzir os produtos. Nós pensamos desde o início nesses protocolos de segurança para garantir a qualidade da nossa produção e além disso a saúde dessas pessoas que estão aqui. Essa iniciativa faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo IFG Campos Anápolis no combate à Covid-19 e envolve estudantes e professores. E quem ganha com isso é a comunidade, já que tudo produzido aqui, o kit com água sanitária, sabão líquido, desinfetante e álcool 70, será distribuído gratuitamente a famílias carentes de Anápolis. Para iniciar a produção, oito alunos do curso de licenciatura em química e quatro do técnico em química foram selecionados para o projeto. Eles recebem bolsa de 400 reais por mês e acumulam a experiência como estágio. Mas para a Caroline, esse projeto tem um significado ainda maior. Só de imaginar depois que quando tiver os rótulos, as famílias recebendo, a gente já fica totalmente feliz de imaginar isso. A maior parte da matéria-prima foi adquirida pelo IFG, mas o Instituto também recebeu doações de uma empresa de produtos químicos e da CDL Anápolis. A previsão é produzir e distribuir 3 mil kits até dezembro.